Oi, pessoal! Nesse episódio, a gente vai falar sobre autossabotagem. Você estraga a sua própria vida? A questão é a seguinte. Todos nós já começamos alguma coisa que seria muito positiva para a gente e paramos no meio do caminho. Uma dieta, um programa de exercícios numa academia, um curso... Todo mundo já se sabotou em algum momento. O problema é a autossabotagem se tornar hábito. E aí você começa a se perguntar, por que eu estou sempre fazendo isso? Bom, se você se sente preso em comportamentos que se repetem e que você gostaria de substituir por outros que trouxessem resultados melhores, é possível que você esteja em um padrão de autossabotagem. E a autossabotagem acontece quando as suas ações ou seus pensamentos te mantém longe de realizar as coisas que você deseja. E na maioria das vezes, a gente faz isso sem nem se dar conta. Mas a questão é que, se dando conta ou não, o resultado é o mesmo. O padrão da autossabotagem cria obstáculos que te impedem de viver com mais bem-estar. O mais interessante é que, embora a autossabotagem leve a resultados ruins, ela começa como um mecanismo de proteção. Deixa eu explicar melhor. Na nossa mente, tudo o que é considerado familiar, conhecido, é percebido como seguro. Então, qualquer tentativa de sair disso e se envolver com coisas desconhecidas pode colocar em ação o mecanismo da autossabotagem. Às vezes, também existem outras camadas por cima, como a crença de que não merecemos o melhor. Mas mesmo nesses casos, a base é a mesma. O medo da mudança. Ok, mas como é que a gente interrompe isso? Olha, para interromper a autossabotagem, pode ser muito útil se tornar mais consciente dos gatilhos que te colocam nessa situação. Também ajuda muito se familiarizar com o desconhecido. E cinco práticas podem ajudar nisso. A primeira prática é a do autoconhecimento. Pode parecer chover no molhado, mas para lutar contra o ciclo da autossabotagem, é importante conhecer os seus gatilhos e identificar seus comportamentos autossabotadores. Então procure por áreas na sua vida em que as coisas parecem dar errado com frequência ou nas quais você gostaria de estar melhor. É muito comum que as áreas em que a gente não se sai muito bem sejam aquelas nas quais a gente mais coloca em ação comportamentos que nos prejudicam. Observe isso. Às vezes, temos expectativas não realistas nessa área. Outras vezes, repetimos os mesmos erros e não nos damos conta porque já estamos habituados a agir assim. Uma segunda dica é a prática de mindfulness, que também é conhecida como meditação da atenção plena. O mindfulness nos ajuda a estar mais presente no aqui e agora e a perceber as coisas sem julgá-las. E o grande problema de percebermos nossos comportamentos de autossabotagem, em certos casos, é justamente a incapacidade de estarmos no presente. Ficamos pensando no futuro ou presos no passado e deixamos passar o que fazemos no aqui e agora. Sem falar que, quando sabemos que vamos nos julgar se percebermos certas coisas, empurramos tudo para debaixo do tapete. Quando aprendemos a focar nossa consciência de uma forma não julgadora, percebemos com mais facilidades os gatilhos e os comportamentos que nos aboram. A terceira prática é a da autocompaixão. Aprenda a se ver como um ser humano e não como uma máquina da qual se exige perfeição. A ausência de autocompaixão é, por si só, uma atitude de autossabotagem. Porque se o critério é a perfeição, é claro que você sempre vai estar abaixo disso. Não existe gente perfeita. Então, para praticar a autocompaixão, a primeira coisa que você precisa aprender é a se ver como um ser humano, uma pessoa capaz de errar, mas de fazer coisas maravilhosas também. Todas as pessoas carregam essa dualidade. A quarta prática é a da aceitação. Praticamos a aceitação quando reconhecemos que o que aconteceu no passado não pode ser mudado. Mas hoje, nós podemos reagir de forma diferente àquelas experiências. Porque é no aqui e agora que eu escolho as minhas ações. Então, eu não mudo o passado, mas posso mudar a forma como reajo a ele. Eu posso observar o passado com mais compreensão, mais experiência, mais maturidade. Coisas que eu não podia fazer antes. A quinta prática é a de aprender a ficar mais confortável com a possibilidade da rejeição e da falha. Muita gente se sabota por medo de ser rejeitado ou de falhar. Então, evita fazer coisas novas ou difíceis. A lógica é mais ou menos essa. Se eu não tentar nada, não corro o risco de falhar nem de ser rejeitado. Mas e se você errar, o que é que tem? Todo mundo erra. E se te rejeitarem? Todo mundo, em algum momento, vai ter que encarar a rejeição. Não existe uma vida isenta de erros e de portas na cara. Quando acontece, é ruim. Mas depois que passa, a gente amadurece e se sente mais preparado para a vida. Já que a gente aprende que erros e portas fechadas machucam, mas não matam. Essas são as cinco práticas que podem te ajudar a combater a autossabotagem. Conheça seus gatilhos e comportamentos. Pratique o mindfulness para aprender a estar mais presente e a se perceber com menos julgamentos. Pratique a autocompaixão, quer dizer, reconheça-se como um ser humano, com tudo o que isso tem de complicado e de maravilhoso. Pratique a aceitação. O que passou não pode ser mudado. Mas nossas reações ao passado podem sim. Por fim, aprenda a ficar confortável com o fato de que toda pessoa vai errar e ser rejeitada. Permanecer inerte não impede isso. Só vai te deixar menos preparado para quando acontecer. Apoio 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 Obrigado.